E aí quebrado, tranquilidade para toda a minha firmeza, para todos os cabelos da pet Vamos começar mais um vídeo aqui no canal da Batalha da Leste, certo? Logro é o seguinte, mais um conteúdo alternativo aí, nesse tempo difícil de coronavírus A parada é o seguinte, selecionamos alguns vídeos antigos do canal Que a gente acredita que tem um aspecto muito bom aí, que vocês não viram Por conta de que o canal ainda não tinha estourado O canal começou a estourar no começo do ano, mas já tem mais de mil vídeos, tá ligado? Então a gente vai estar trazendo, reaproveitando esse conteúdo pra vocês E mostrando tanto a história da Leste, quanto nossos MCs que estavam lá desde 2018 É que é onde começam os vídeos aqui, certo? 2017 Valeu pela atenção, assistiu o vídeo, espero que vocês gostem É nóis e a trincheira, hein? Logo menos novidades Pode ir pá, pode ir pá, então Eu parei só pra rebobinar Só pra eu raciocinar Que agora é minha hora de matar Tem vários pedradores, eu não vim rimar de graça Só que nesse reinado, hoje eu não vim pra ser a caça Ele parou, ele parou Não desaforou Porque não rimou Só baforou Então para pra pensar Faça aqui, né mano? Nególoga do bezeiro, te mata o bigode pra ser romano Nossa tio, presta atenção que isso cê não viu Sinceramente cê pensa que é o MC forte Cê tá pensando que a Leste é a plateia juvenil Que vai gritar quando cê manda o seu speed de suporte A questão não é reinado, o MC É que o Cauê não é choice, mas no reino eu sou rei rubi Então fica quieto, sabe por que cê tenda Fazendo freestyle aqui, sua rima é leiga Você até é o rei rubi, pode ir pá, que é incrível Só que cê sabe que você aqui não é infalível Porque não é meu parceiro, você é previsível Só chama o outro mano pra poder levar seu nível Caralho no tom 50% bom, 50% bom Te mata não é mano, por isso que eu rimo no momento Na speed de esporte, até quem usa muleta Entende mais que você correria de movimento Nossa, cê tá colando na minha quebrada, que lindo Quando eu colar na sua, cê vai ser meu carpete de bem-vindo Cê sai aniquilado, cê pega improvisado Ele fala do ponto suporte, só que pra mim você é um cuzão Ele com o ponto suporte, você com essas rimas decoladas do vagão Aê, cê quer falar o que? Ei, foda-se, eu tô respondendo A rima é avante, cê fala muito, né Salvador Dalí É Salvador da língua grande É um mineiro que não tem o verso que são legais Que é feio como a volta de uma mina e das minas em gerais Cê sabe que é assim, agora a rima é verdadeira No caso o monte é claro, o rima é do KMZ, aqui é sujeira Vamos fazer assim, que cê sabe que cê é mané É pra falar de estado, cê é do Paraná e sua cara para na assola do meu pé Mas cê sabe que para, né? Que cê é só migué, agora é você, é só piada Porque eu te bato com a minha pé No caso cê é do ato e no rap não acredita nada Aê, vamos fazer assim, mineiro Seu rap não é maneiro Cê sabe que aqui eu tô mais ligeiro E cê sabe que é sem gracinha Cê não é filho de brasileiro Com esse tamanhozinho e vermelho Cê é tênis ou pimentinha Pra mim tá tudo bem Veja como tá legal De bater eu sou o ato e não faço diferenciar tão racial Cê vai ver como que eu volto Indiferente de Minas De Minas eu tomo voto O importante é que eu conquisto uma E que ela vai ficar totalmente lá em cima Cê vai ficar no teu corpo E é totalmente diferente Porque se for pra encaixar no bicho Eu encaixo de um jeito que entra na sua mente E é diferente Veja como eu tô legal, yeah Se pra mim manda um link Que eu fico mal, yeah Cê falou até de DK Só que eu vou te matar Porque eu tô satisfeito Eu quero que se foda Você não é meu amigo Porque na guerra truta Colete que é o seu amigo do peito A ADL então saca Cê tá ligado meu mano Que cê vai pra maca Cê falou de Toy Story E eu vou te ultrapassando Lá tem o senhor batata E aqui a sua hoje tá assando Aê Já era você da folha É batata mesmo Que seu freestyle é falha Garanto que cê não vai ganhar Essa batalha É típico você vir apanhar igual um canalha Uou 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 Só que cê é fraco Quer falar de Toy Story Eu sou escritor Então me chame de Toy Story Aê Vai vendo Aprendendo como que eu faço Sinceramente Cabraço Aqui a verdade dói Preto já te corrói Vai vendo camarada Porque sinceramente Sozinha necrotizada Amigo do peito Aqui eu sou sagaz Cê é amigo da alça Mas seus versos não são reais Aê Uou Uou Finalmente mano Cê vai perder pra mim Você quer falar do deitar O preto chega pra te bater Aqui é FPS Cê abaixa o seu KD Aê Uou Uou Abaixa o seu KD E o preto é headshot Acabou 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 Boca de Lobo Malsatisfação Um salve pro Criolo Também pro Sokição A fila do SUS Malsatisfação E eu tô pelo mundo Vivendo e vivão Boca de Lobo 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 Na sua boca pode pá Porque sua rimagem me inspira A sua melhor punchline Foi com a ajuda dessa torcida Voltou meu irmão Tá ligado O sabe por que mano Você é só mais um Até porque se não fosse a torcida MCS é uma pessoa comum Nossa Mas até agora você que era o Maxito dançarino Eu tenho presença de palco Você quer aprender um pouco comigo? É o melhor! Eu só fiquei quieto porque eu sabia que era point line Vamos ver se você quer o quarto round pra tentar passar de fase Você fala de presença de palco Pode falar que agora você se fudeu Agora eu tenho a certeza que o esmissinobato da leste Hoje em dia quer ser eu Ei, você tá ligado parceiro? Tá tremendo? Que eu não tenho não É porque hoje você vira um pique Parkinson Mano, mano, mano Se eu tô com Parkinson Eu nunca vou tá pego Porque eu tô rodando não só na leste Tô pelo Brasil inteiro Os cara fala que eu sou novão Só que eu tô de uns dias É porque nós é que mora lá no fundo, Guaianazes, periferia Aê! Quem quer Batalha Pogre tu quer? Sou o quê? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Ei, ei, ei Ó, ó Cê faz rap por fama Não se engana Fumo uma bagana Fala de quem? Vem que o Lamar Eu sou mais tenso que a lama Que escorre por Mariana Então, cê tá ligado mano? Que agora cê deu falha A Mariana foi lá Com taças decoradas na batalha Mariana conta um Mariana conta um Mariana conta dois Aí vem o MC rimar comigo que é comum Já é a final então vai embora Não vai vim outro depois Entendeu? 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 Que rima agora cê não vai fazer? Cê tá ligado mano? Você é afoito Da lama vem diamante Te mato na três Nem tô na linha oito Ae Ae É tipo o Kendrick Lamar Então melhor calar sua boca e ficar suave É que eu tô na paz interior ouvindo RZO Então beat, don't kill my vibe Ae Cê não entendeu? Te mando pro ML Uns é viva Mariana Eu sou viva Marielle Ae É Porque no freestyle é improvisado Você quer pagar a dívida louca Eu que faço por fama Você que faz bater egg e sai frustrado Ae Deixa eu te falar agora mano Que agora mano você cai É tipo o DNA do ratinho Cê se acha o Felipe Reti Mas pro rap mano Cê não é o pai Ae Deixa eu te falar Toma no cu é da alcinha Um terrel Joga a mão pra mim que eu tô fumo Pum 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 Pum